Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares, um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Estás na prova, espere o povo. Tua vitória em breve vem, não desanime meu amigo, não murmure, peça ao mestre que ele tem, mas peça com fé. A solução para o teu problema está pertinho de você, é ele mesmo, Jesus de Nazaré. Eita, Jesus de Nazaré. Bom dia, povo de Deus. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, a sua saúde. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, família Pão da Vida. Bom dia, nossas ovelhinhas do Senhor, amadas. As de perto e a distância, nós estamos aqui, mais uma vez, grato ao Senhor, por permitir mais um dia de vida. É assim. Dom da vida que Deus nos dá todos os dias. E nós já agradecemos também por você abrir sua porta, onde você estiver. É, nos dá a porta de vida. Compartilhe e agradeça ao Senhor por mais um ano de vida, por mais um dia de vida. Quantas pessoas já amanheceram o dia dizendo, cadê meu Deus? É. Deus está em silêncio comigo. Quantas pessoas já estão com o coração triste? Triste porque perdeu um ente querido. Mas nós devemos se alegrar que quando Deus recolhe, a gente não perde. E sim, o nosso Deus ganha, está juntando até a volta dEle. É assim. Para que nós sejamos ainda as encontrarmos na Nova Jerusalém, né pastor? É assim. Um dia abençoado em nome de Jesus para cada um de nós. Em nome de Jesus. Cada um de nós. Muito bem, amados, queridos, nós vamos falar hoje. A pastora falou isso aí, ficou, encaixou bem certinho com o nosso tema de hoje. A vida. É, o nosso tema de hoje é, não tenha dúvidas, Deus está contigo. Aleluia. Porque, como a pastora mesmo disse, tem dia que você pensa que Deus não está com você, Deus não está te ouvindo, Deus não está escutando as suas orações. E não é isso a verdade. Tenha certeza que Deus não nos abandona em nenhum instante. É assim. E nós vamos falar sobre isso hoje. Deus está presente. Nada nos transmite mais segurança, mais tranquilidade do que saber que Ele está presente. Aleluia. Nós não temos noção de como Deus está presente em nossas vidas. Nos confrontos da vida, nas lutas da vida, Deus está sempre por perto. E Deus sempre, quando Ele tem um chamado, para que você seja uma pessoa dEle, e Ele acolhe você no seio dEle, Ele te fortalece. Nós vemos aqui no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você, por onde você anda. Aqui Deus estava confortando Josué, porque Josué estava temeroso, Moisés era morto. E Josué estava com medo de liderar aquela grande nação e enfrentar, meu Deus, centenas de inimigos que tinha pela frente. Quando eu falo centenas, não era só centenas de soldados, era centenas de reis e seus exércitos. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Aleluia! Em todos os livros da Bíblia, nós vamos encontrar Deus nos dando coragem, para não desistirmos. E veja no Novo Testamento, Jesus Cristo falando em Mateus 28, 20. Ensina-nos a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Pronto, aqui de Jesus falou sobre obediência a Deus, é o único pré-requisito para termos a presença dEle, a direção dEle, em nossas vidas. E uma das coisas que atrapalha muito na vida, é o amor que as pessoas têm o dinheiro. Muitas vezes, muitas pessoas pedem a Deus dinheiro, riqueza, pedem posses. E a Palavra de Deus diz, vocês oram e não sabem o que pedir. Verdade. Porque do que adianta dinheiro se você não tem sabedoria? Do que adianta dinheiro se esse dinheiro vai distanciar você de Deus? Então, muitas vezes, você está pedindo riqueza a Deus e Deus não vai te dar, porque as condições que esse dinheiro vai lhe proporcionar, pode esfriar a sua fé e tornar você um cubo de gelo, aquele crente frio demais. Hebreus 13, 5. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Meu Deus, que coisa linda. É nunca. Jesus falou em Mateus dizendo assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vus serão acrescentadas. Ele estava dizendo, quando você busca a Deus, Deus lhe abençoa, Deus concede aquilo que você deseja. Veja, por exemplo, o Salmo 37, versículo 4. Sinta prazer em viver para Deus e Deus vai abençoar você naquilo que você deseja. Mas essa palavra de hoje é para dizer a você que Deus está dizendo a você que está ouvindo agora esta oração, esta mensagem, para você nunca colocar dúvidas em seu coração da presença de Deus em sua vida. Veja, de ter o nome, o 31, 6. Sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem fique apavorado por causa delas. Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca o deixará, nunca o abandonará. Você vê que Deus confirma, né, amor? Eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Eu estarei com você por onde você for. Ele está dizendo, eu sou teu Deus, eu cuido de você, eu estou com você aonde você andar. Veja que declaração de amor de Deus em Romanos 8, 38 e 39 nós vamos ler porque nós amamos essa palavra. É forte, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que lindo, hein? Forte. Deus dizendo assim, olha, nada tira a minha presença da sua vida e você da minha presença. Verdade. Nada, nada, não existe nada. Não há nada nesse mundo que possa dizer assim, vou te afastar de Deus, a não ser quando nós mesmos queremos ficar distante dele. Verdade. Por que isso, hein, pastor? Porque nós somos santuários de Deus. Deus, a palavra de Deus diz que Deus chegou a um determinado momento que Ele diz, não mais habitarei em tempos feitos pelas mãos dos homens. Ele estava dizendo, agora eu vou morar dentro de vocês. 1 Coríntios 3, 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você quer uma proximidade maior do que essa? Aleluia. Deus vim morar aqui dentro. O Espírito Santo vim morar aqui dentro. Aleluia. Que relacionamento mais íntimo, que coisa mais bonita. É como se Jesus Cristo, com toda a declaração de amor da cruz, aquele amor exagerado, Ele estivesse praticamente dizendo assim, olha, eu quero estar na sua vida, eu quero abençoar a sua vida, não feche a porta para mim, porque eu quero entrar e participar da sua vida. Hoje Deus está dizendo para você, abra a porta da sua vida, do seu coração, me deixe entrar, me deixe mudar a sua vida, me deixe dirigir a sua vida, para você ver o que é que eu vou fazer. Aleluia. E aqui, Jesus falando aqui, Ele está falando de uma intimidade muito grande, eu sempre digo isso para a igreja, que é cearei com ele. O que é cear? O que é cear? É comer. É você almoçar, jantar, tomar café. Porque no costume judaico, uma pessoa para sentar-se na mesa de um judeu, é difícil. Ele tem que saber quem é, ele tem que ter plena confiança, ele tem que saber realmente se aquela pessoa merece adentrar a casa dele e sentar-se na mesa dele. Aleluia. Por isso que Jesus está dizendo, eu cearei contigo e você comigo. Ele está dizendo, se você deixar eu entrar na sua vida, eu terei intimidade, terei comunhão com você. E Ele ainda diz mais, e você sairá comigo e achará pastagens. E a pastagens que Ele está falando, é exatamente a prosperidade, alimentação, bens, em todas as áreas da vida. Ele diz, se você estiver comigo, você será abençoado. Aleluia. Por quê? Porque Ele é o dono da prática e do ouro, é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, não tem perigo de você estar com Deus e não ser abençoado. Essa que é a grande verdade. Verdade. Junto com o chamado de Deus, sempre vem a proteção de Deus. Às vezes, existem pessoas que dizem, nossa, na minha família só eu sou crente, como é difícil e tal. Lembre-se que quando você confessou Jesus Cristo como seu Salvador, você passou a ser filho ou filha de Deus. Aleluia. E a partir daquele instante, Deus vai te proteger, vai te guardar e vai te honrar. Aleluia. Veja o que Ele falou para Jeremias, o profeta Jeremias, quando Ele chamou Jeremias, havia um temor no coração de Jeremias. Jeremias se sentia tão pequeno que Ele disse, Senhor, eu sou uma criança. Ele estava dizendo, o Senhor está chamando uma pessoa fraquinha. Mas olha o que Deus disse para ele em Jeremias 15 e 20. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Aqui Deus fala uma muralha de bronze. E você veja que uma muralha era algo como se fosse um muro com nove metros de altura, alguns metros de largura. E Ele está falando de bronze. Quer dizer, eu falei de você uma muralha indestrutível. Eles podem lutar contra você, mas não vão te vencer. Era isso que Deus estava dizendo. Então, o que é que Deus quer? Quer nos fazer fortes, para enfrentar todos os problemas da vida. Mas se Ele quer que nós tenhamos fé, de que Ele está conosco. E Ele vai nos firmar na rocha verdadeira que é Jesus Cristo. Veja uma casa bem construída. Uma casa bem construída. Vem o vento, vem a tempestade, vem a enchente e não consegue derrubá-la. Aleluia. Por isso que Ele está falando de alicerce. Quando você tem Deus na sua vida, você está alicerçado em Jesus Cristo, que é a rocha verdadeira. Aleluia. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arregados e alicerçados em amor. Ele está falando que vocês estejam firmados. O apóstolo Paulo estava falando para os irmãos de Éfeso. Que vocês estejam firmados nele, em Cristo. Se nós estamos firmados em Cristo, ninguém pode destruir a nossa fé. Ninguém pode nos tirar da presença de Deus. Deus sempre fortaleceu o seu povo, em todos os tempos, em todos os instantes. Deus sempre encorajou. Deus não manda você fugir da luta. Aleluia. Deus manda você enfrentar a luta. É verdade. Ele dá estratégia. Como você vai fazer para vencer. Mas ele não diz, corra, fuja, se esconda. Não. Ele diz, vá. E eu sou contigo. Veja Josué, capítulo 1, versículo 5, 6. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Presta atenção. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Aqui Deus está falando de cumprimento de promessa. Está falando que ninguém vai destruir você. Seja forte, porque assim como fui com Moisés, estarei contigo. Isso aqui não serve só para Josué, não. Serve para todos nós. Todos nós. É Deus dizendo, eu sou imutável. Quem é que pode me mudar? Quem pode mudar Deus? Deus diz na palavra dele, agindo eu, quem impedirá? Então receba essa palavra hoje no seu coração com muita alegria. Aleluia. E com a certeza de que o nosso Deus está no controle da sua vida. Você que tem passado lutas. Lembre-se que Deus está no controle das nossas vidas. Veja 2 Samuel 22, 30. Contigo posso avançar contra uma tropa com o meu Deus. Posso transpor muralhas. Oh glória a Deus. Com Deus podemos transpor muralhas e enfrentar uma tropa. O lugar seja o teu nome. A palavra de Deus diz que maior que está conosco do que aquele que está com o mundo. Com eles está o braço de carne. Conosco está o braço forte, o forte. Aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, não desista dos seus sonhos. Não perca a sua fé. Aleluia. O nosso Deus tem propósitos lindos em nossas vidas. E pode ter certeza. Você não está só. Aleluia. Você não está só. Você não estará só. Deus não te abandonará. Deus nunca deixará você sozinho. Porque Deus, Ele tem compromissos com aqueles que Ele ama. Verdade. E Ele ama você. Vamos orar. E nesta oração, nós vamos falar com Deus, dizendo a Deus que nós cremos. Eu creio, Jesus. Vamos dizer para Deus que nós cremos. Não, mas de Jesus. Vamos dizer para Ele, Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Nós cremos no Teu amor. Sim, Deus. Nós cremos, Deus, na Tua fidelidade. É, Pai. Nós cremos, Deus, no que está escrito na Tua santa palavra. Sim, Deus. E queremos, Deus, pedir perdão, porque às vezes fraquejamos, porque às vezes, Senhor. É, meu Deus. A nossa fé é pequena, Pai. Sim, Jesus. Mas, Pai, nós sabemos da grandeza do Teu poder. É, Pai. Da Tua fidelidade para com todos, Deus, que trilhe os caminhos da vida com o Senhor. Deus. Nós pedimos que o Senhor abençoe todos que estão conosco nesta oração da manhã. Sim. Que o Senhor dê a certeza, Senhor, da Tua presença, porque, Deus, a Tua graça nos basta. E o Teu poder, meu Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. Ah, Deus, nós sabemos e o Senhor sabe também o quanto nós Te amamos. E como nós somos dependentes de Ti, meu Deus. Guarda cada um de nós debaixo da Tua santa e maravilhosa proteção. Guarda-nos, Deus. Livra-nos, Deus. De todo o perigo, de toda a maldade, de toda a enfermidade. Pai, nós queremos pedir nesta oração que o Senhor abra as portas para abençoar aqueles que estão desempregados, tristes, abatidos, desiludidos. Que o Senhor possa abençoá-los, Deus, de uma maneira tremenda e poderosa. É, Pai. Abençoa a mãe de família, o pai de família que está, Senhor, sofrendo com o que está acontecendo com os seus filhos. Sim, meu Deus. Porque, Deus, o Teu poder é absoluto e todos sabem disso, Pai. Por isso, Paisinho, estende a Tua mão abençoando cada família que nos acompanha. Em nome do Senhor. Cada um, Senhor, que é pão da vida à distância, de perto, que faz parte desta família pão da vida. Abençoa, Deus, nossos dizimistas, nossos ofertantes. Abençoa, Deus, Teus filhos e filhas que com amor no coração nos ajuda, Deus, a fazer a Tua obra. Os recompensa, Pai, poderosamente, com milagre da multiplicação, com saúde. Deus, com longevidade, com prosperidade, Pai. Abençoa os que desejam abençoar esta obra. Abençoa os que têm votos e propósitos atendendo a Seus pedidos. Abençoa, meu Pai, os que oram por esta obra porque entendem que esta obra é uma obra que nasceu em Teu coração. Abençoa, Paisinho. Abençoa, Senhor. A saúde, a vida em todas as áreas. É o que nós te pedimos, Paisinho. Em nome de Jesus. E te agradecemos. No santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Paisinho. Deus é fiel. Essa é a mais pura verdade. Aleluia, verdade. E Ele está contigo. Aleluia. Escuta, Deus está contigo. Onde você estiver. Nosso coraçãozinho, amor. Cheio do amor de Deus. Cheio do amor de Deus com vocês. Deus abençoe, viu? Fiquem na paz. Deus abençoe poderosamente a todos. Em nome de Jesus. Inscreva-se aqui no canal. Dê o seu like. Compartilha de graça. Ninguém paga nada de vocês. Ajuda a obra de Deus a crescer e será recompensado por isso. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Beijo nas nossas ovelhinhas queridas. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus 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 abençoe